Fala meu povo, beleza? Agenda econômica, decisão de Selic, dados da China e mais assuntos da semana. A semana passada foi movimentada com a decisão de manutenção de juros pelo Federação Open Marketing Comitê, o Banco Central dos Estados Unidos. A questão fiscais abalando o mercado. Ao que tudo indica, os próximos dias devem seguir agitados com a reunião do Comitê Político Monetário do cupom do Banco Central vem aí. A expectativa é que a manutenção da taxa Selic é no atual patamar de R$ 10,50. Decisão da Selic. Abre aspas, nós é o mercado, esperamos a manutenção da Selic em R$ 10,50, com atenção especial ao placar da votação, especialmente após a decisão com dissenso de R$ 5,00 a R$ 4,00. Na última reunião de política monetária, considerada Caio Megali, economista da XP. Mesmo considerando melhoria no cenário externo, desde a reunião de maio, o Gotmo Sites entende que o panorama segue desafiador e o mercado por um caminho de taxas do Fed mais altas por algum tempo. Assim, a expectativa é que a interrupção do ciclo dê afrouxamento pelo cupom. A retomada do ciclo exigiria, além de um cenário externo mais favorável, uma combinação de melhora no balanço de risco para a inflação, câmbio mais ancorado e previsões de inflações mais alinhadas com a meta de 3%. Antes da decisão de juros, serão apresentados os dados do Índice Geral de Preços IGP-10, de junho e semanal pela Fundação Getúlio Vargas. O Instituto também divulgará os dados do monitor do PIB referente a abril. No dia seguinte, a FGV traz indicador de comércio exterior e, na quarta-feira, o Índice Geral de Preços de Mercado, IGP-10. A Confederação Nacional da Indústria traz a sondagem de junho no mesmo dia, sem data certa para, mas ainda nesta semana. Será apresentada a arrecadação federal. Já na política, as discussões sobre compensações das desonerações da folha de pagamento seguirão no radar. O Senado deve retomar deliberações sobre o projeto de lei que visa entender as desonerações da folha de pagamento em 2024, antes da eleição gradual, em 2025. Dados da China, números do varejo e da indústria dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os dados de vendas no varejo de maio com expectativa LSG de alta de 0,2 na comparação mensal e produção industrial com projeção e avanço mensal de 0,4 pelo consenso LSG. Será um destaque na terça-feira. A agenda lá fora ainda indica, na segunda, para divulgação do Índice Imperium Factor de atividades de junho, com perda de menos 13, na estimativa do consenso LSEC. Será apresentado na quinta-feira o Índice de atividades do FED de Filadélfia. A semana será fechada com o Índice PMI, composto de junho, com dados preliminares divulgados pela SP Global. No exterior, o destaque ficará na noite de domingo, com os dados da China. O país asiático apresentará uma série de dados econômicos, como produção industrial, vendas no varejo e taxas de empréstimos. Além disso, o Bloco Europeu apresentará a inflação ao consumidor e o núcleo da inflação na terça-feira. Já na sexta-feira, será a vez de conhecer os dados do PMI da região europeia. Então, confira a agenda da semana completa. Então é isso pessoal, ficamos por aqui, até a próxima notícia, valeu!